Olá, pessoal. O tema é o Rio Pinheiros, o novo Rio Pinheiros, a despoluição do Rio Pinheiros. Nós assumimos um compromisso em quatro anos, no período da nossa gestão, de despoluir o Rio Pinheiros. E estamos fazendo isso sob a coordenação do secretário Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, e também do professor Benedito Braga, presidente da Sabesp. E a partir de agora, gradualmente, nós vamos informando vocês quais são as etapas e os processos que estão sendo seguidos para alcançar este objetivo até 2022. Começamos com que etapa? Estamos nessa etapa agora com a EMAI trabalhando nas margens do rio, recuperando as margens através do projeto Pomar, em parceria com a Vivo e com a Votorantim, recuperando, levando espécimes da Mata Atlântica. E a contratação do desassoreamento são 500 mil metros cúbicos no rio e 700 mil nas margens, além de dois eco-boats que estão recolhendo o lixo da superfície. Só para se ter uma ideia, já foram recolhidas 45 toneladas de lixo da superfície, coisa que não deveria estar lá, que a gente pede a colaboração da população. E agora também, com a nova etapa, a entrada da Sabesp na questão de tratamento de esgoto, para que o esgoto não chegue lá. E nós aproveitamos, antes de ouvir o professor Benedito Braga, para pedir a você que colabore, orientando pessoas que você conhece e ajudando também, postando na internet, para que não se jogue lixo nem em córregos e muito menos no rio Pinheiros ou mesmo no rio Tietê. Professor Benedito Braga, qual a contribuição que a Sabesp está oferecendo nessa etapa inicial e quais serão as etapas seguintes até 2022, quando esperamos estar celebrando o rio Pinheiros despoluído? Estamos acelerando, governador, sob sua orientação, trabalhando nos afluentes do rio Pinheiros, para que o esgoto não chegue até o rio Pinheiros. Esta é a forma de torná-lo limpo até 2022, conforme a sua orientação. São investimentos vultuosos, da ordem de R$ 1 bilhão nos próximos dois anos e meio. E assim vamos, caminhando com um objetivo determinado, de entregar a São Paulo o rio Pinheiros como um rio limpo, o novo rio Pinheiros, até dezembro de 2022.